Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lilian. Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo de 2021. E eu quero agradecer por você ter feito parte de tudo isso aqui em 2020, tá? Gratidão por você convidar você a vir fazer parte em 2021, tá? Então, ó, amo vocês. Vamos lá, eu já tinha deixado essa dica gravada, prontinha, no laço branco, porém, deu um erro, tá? Na hora de carregar, e eu já gravei aqui, tô aqui agora, tá? Preparando pra vocês. Então, vamos lá, ó, fiz ele no modelo 2 em 1, tá vendo? Com um arquinho adaptável. Essa dica do arquinho já tem aqui no canal, e o link dela vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. Aqui eu usei a fita lurex, número 2, tá? Da Sinimbu. E fiz a adaptação com a mesma fita, número 9, que eu usei no laço, que é a pré-espontada da laço mania, tá? Que é da Gitex. Essa fita está maravilhosa. Vamos embora? Então, vamos lá aprender. E a papeleta, gente, é do Samuca da Cirepublica. Então, bora lá, que o assunto agora vai ficar sério. Então, vamos lá, meninas, ao material necessário pra estar fazendo esse modelo, tá? Vamos começar pela base? Aqui, ó, eu usei o gabarito de 12 centímetros, tá? Mas, a base é opcional. Esse aqui é o cruzado com uma ponta. E eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Já fiz pra poder tá adiantando. Porém, você pode usar a base que você achar melhor. Então, bico de pato, como não vou usar a plique, eu posso trabalhar com o 6,5, tá? Já encapadinho. E fita lurex, a número 2, é aquela que eu mostrei. Mas, é opcional. Se você quiser usar também da cor neutra, pode ser. Então, vamos lá agora para o laço, gente. Para os lacinhos do lado gravatinha, tá? Eu vou usar dois pedaços da fita número 9, que é de 38 milímetros, de 12 centímetros e meio, tá? 12 centímetros e meio, serão dois pedacinhos. Aqui, dois pedaços de 30 centímetros, tá? Bora. E dois pedaços de 35, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas medidas. Agora, eu vou pegar todos esses pedaços aqui e vou, ó, colocar o alfinete no meio, tá? Todos. Vamos, inclusive, esse gravatinho, ó, todas as fitas marcadas com o alfinete no meio. Vamos começar pelo gravatinho, gente, ó? É muito fácil. Você vai fazer isso aqui, tá? Com o alfinete marcado. Você vai pegar a outra ponta, vai trazer aqui, ultrapassando um pouquinho, tá vendo, ó? Aí, você tira o alfinete, coloca aqui, tá? E vamos fazer o alinhado. Então, ó. Um, tá? Eu tiro o alfinete. Dois, três, quatro. O ponto quatro é maior, tá? Cinco, seis. Virei, fechei, ó. Agora, eu vou puxar, voltar novamente, ó lá. Olha que lindo. O gravatinho é pronto pra fazer o acabamento com a fita número dois. Vamos montar o laço, tá? Aqui estão as duas partes de 30 centímetros e aqui as duas partes de 35. O que que nós vamos fazer? Vou pegar uma de 35 e uma de 30. A de 30 é sempre a de dentro, tá? Aqui, eu vou colocar os alfinetes, um na direção do outro, tá vendo, ó? Exatamente os dois na mesma direção, tá? Então, feito isso, eu vou tirar um alfinete, tá? Olha lá, ó. E vou colocar o outro, tá vendo? Agora, ó, eu vou pegar essa parte aqui. Vou unir, tá? Vou dobrar uma ponta na outra, porque uma fica menor. Vou dobrar. E vou fazer essa marcação, tá? Ó. Viu? Ali, ó. E vou colocar o alfinete por dentro, tá vendo? Olha lá. Pra segurar as duas fitas. Ali. Agora, eu vou pegar a outra parte e vou fazer a mesma coisa com o alfinete pra fora, tá? Olha lá. Tá vendo? Agora, nós vamos marcar, tá? Essa daqui. Então, vamos lá. Maior, menor. É de 35 com a de 30. Prontinho, com as duas marcações iguais, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu pego essa ponta com o alfinete virado pra mim, tá? Eu pego essa ponta. A parte de cima é a menor. E vou colocar aqui. Até aquela marcação que eu fiz. Tá vendo ali? Aí, eu tiro um alfinete e coloco aqui, ó. Acertando toda a fita lá. Pra ficar retinha, tá vendo? E tiro esse alfinete aqui de trás. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse alfinete e vou trazer aqui, tá vendo? Sendo que se eu fizer isso aqui, eu tenho o estilo. E eu não quero o estilo. Eu quero o Amora invertido. Então, ó, eu vou fazer isso daqui, ó lá. E vou centralizar, tá? E vou colocar o alfinete, tá vendo? E ele já fica exatamente na forma que tem que ficar, tá? E vou colocar ele aqui do lado, que nós vamos fazer o mesmo com ele. Agora, nós vamos para a alma do laço. Que que é isso, Lili? É o alinhavo, gente. Para que o laço tenha o formato correto. Essa é a principal parte, tá? Então, ó, vamos lá? Eu vou pegar aqui, tá? Tá vendo, ó? Um pouquinho antes, vou entrar e sair. Tá vendo? Então, ó, entrei e saí, viu? Para quê? Para ele fazer esse formato aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha como que ficou, tá? O outro, eu vou seguir a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, puxei, ó lá, ele já sai armadinho, bonitinho e vou voltar. Ó, a Lili não consegue, sim, segue, volta o vídeo, observa, tá? Para quando você pegar na fita, na linha, você está fazendo do mesmo jeitinho. Se você seguir essas dicas, você vai ficar com o laço igual ou até melhor que o meu, tá? Agora, nós vamos, ó, olha que lindo, gente. Agora, nós vamos unir, tá, com a cola quente. Então, vamos lá. Ó, prontinho. Ó, ok. Agora, eu vou deixar voltar a consistência. Gente, ele voltou, mas olha o alinhado. Olha. Vamos lá? Agora, eu vou pegar a base, tá? Vou colocar aqui, ó, cola quente. Vou colocar o laço centralizando aqui, ó. Tá? Ó, vamos ir arrumando, tá? Bora. E ajeitando aqui. Ó. Desse jeito mesmo, gente. O laço, ele sai armado, mas não pronto para você fazer isso aqui, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar ele e vai dar a arrumada para poder entrar. Agora, eu vou colocar os lacinhos aqui da laterais, tá? Lembrando que eu boto sempre essa fita para a parte de baixo, tá? Então, ó, cola quente aqui, cola quente aqui. Vamos lá? Agora, eu vou colocar aqui. Vou puxar para vocês verem ali, ó. Ó. Prontinho. Tá? Tá lá. Ok. Tá? Agora, eu vou arrumar o outro lado. Parte de baixo. Ó. Eu vou colocar o outro lacinho. Então, vamos lá, ó. Ok. Prontinho. Olha. Gente, muito lindo esse laço aqui, ó. Ele... Eu vou dizer que é simples, básico? Não. Então, a fita deu um glamour nele muito grande. Agora, vamos fazer o acabamento. Eu tô querendo fazer, eu gosto de fazer o acabamento com essa fita aqui, número 2, tá? Que é a de lurex da Sinimbo. Tá? Para dar um toque a mais. Então, ó. Cola quente. Passar a fita número 2, tá? Arrumando sempre essa parte para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho de cola quente aqui no lateral. Eu vou colocar esse no bico de pato, tá? Os outros eu tô fazendo ali, tô fazendo na meia de seda. Eu vou colocar a medida. No final eu vou mostrar para vocês inspirações, tá? E eu vou colocar a medida na tela do que eu fiz na meia de seda, tá? Ó, bico de pato virado para cá. Então, ele sempre dá para você trabalhar com mudanças de medidas, tá? Então, eu vou estar mostrando e vocês prestem atenção que na tela vai estar escrito, tá? A medida, porque eu alterei, tá? Então, ó. Agora aqui eu vou cortar para colocar o passador. Então, vamos lá. Se esse vídeo ficar longo, eu vou colocar no vídeo, vou fazer um vídeo só para mostrar as inspirações. Mas se esse vídeo aqui não ficar longo, eu mostro no final. Esses passadores de acrílico, ele tem uma peliculazinha. Você faz isso aqui, ó, tá? Uma pontinha, só dá um empurrãozinho, tá? Para não arranhar. Ele tem que ficar virado na posição do bico de pato. Então, a posição é essa. Eu vou colocar aqui. E vou colocar aqui, tá? Então, ó. Olha que luxo, tá? Muito lindo, gente. Tem muitas opções de trabalhar com ele. Essa fita pré-espontada, ela ficou um toque muito lindo, tá? Muito mesmo. Então, ó. Vou cortar aqui. Vamos lá, com muito cuidado para não cortar a pita, né, gente? Eu estou precisando amolar minhas tesouras. Ó. Vou selar. Prontinho. Agora, vamos dar aquela arrumada final, tá? Arredondar bem ele. Ó. Olha que escândalo. Que lindo. O que vocês acharam? Então, ó. Tá aí. Mais uma dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham inspirações para mostrar aí para vocês. Outras cores, outros tamanhos, adaptações diferentes. A mensagem que eu deixo para vocês hoje, tá? É aquela que está tocando no meu coração. Assim como eu iniciei o ano, eu venho dividir com vocês. O ano, ele não vai mudar se você não mudar. Lili, mas eu não estou vendendo. Lili, mas eu não sou valorizada. Lili, mas eu não sou... A vida, as pessoas, no trabalho, em qualquer ponto que você for, você só vai ser vista do jeito que você se colocar. Se coloque de joelho, que você vai ficar de pé. Se coloque na fé, que você vai ter perseverança, força, capacidade, porque Deus vai te dar. Se coloque no mercado de trabalho como alguém que quer ser respeitado. Alguém que está aqui para conquistar. Alguém que está aqui para crescer e ser valorizado. E assim você vai ser. Isso vale para todos os pontos da vida. Eu acredito em você. Agora você precisa também acreditar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. Meninas, o vídeo ficou longo. Então eu vou colocar um outro com inspirações, com os tamanhos, tá bom? Ó, fiquem com Deus. Música 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 E aí